Os segredos vêm da floresta de luz, bate a mama, bate a mama. Os segredos vêm da floresta de luz, bate a mama, bate a mama. Abre a consciência dos seus filhos a crescer, abre a consciência dos seus filhos a crescer. A verdade traz realeza aqui, alimenta o coração. A verdade traz realeza aqui, alimenta o coração. Mãe da sua fortaleza, renascendo das cinzas da história. Mãe da sua fortaleza, as virtudes clareiam o cristal, prima graça tão brilhante. As virtudes clareiam o cristal, prima graça tão brilhante. Bate a mama, abraça seus filhos, na jornada do amor. Bate a mama, abraça seus filhos, na jornada do amor. Da sua fonte cristalina, correm asas do esplendor. Da sua fonte cristalina, correm asas do esplendor. Mãe da sua fonte cristalina, correm asas do esplendor. Mãe da sua fonte cristalina, correm asas do esplendor. Mãe da sua fonte cristalina, correm asas do esplendor. Mãe da sua fonte cristalina.